O ruído do dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. A segunda semana de fevereiro foi marcada por fortes chuvas no Grande Recife. Mas para saber o que esperar nesse final de semana de carnaval, a gente conversa agora com o meteorologista Romilson Ferreira. Bom dia, Romilson. Muito bom dia, bom dia aos ouvintes. Romilson, qual a previsão da PAC para a região metropolitana do Recife, que é a que geralmente recebe o maior número de pessoas durante o carnaval? Pois é, a gente realmente recebe muita gente. Muitos turistas vêm à cidade nessa época, né? A gente tem previsão de chuva ao longo dessa semana, até mesmo esse carnaval. Uma previsão de chuva fraca, moderada. Inicialmente a gente não tem previsão de nenhuma... Não aparece nos modelos atmosféricos nenhuma chuva de grandes volumes. Mas a gente espera que tenha chuva, sim. Já choveu bastante em fevereiro, a gente está com o oceano bastante aquecido. E esperamos que ocorram chuvas localizadas durante esses dias e durante o período de carnaval, inclusive. Romilson, outras cidades que também recebem muitas pessoas durante o carnaval é a cidade de Bezerros e Pesqueira. Para essas cidades a previsão é a mesma? É previsão de chuva? Sim, sim. A gente tem, aliás, inclusive o próprio sertão, que está dentro do seu período chuvoso. A gente tem atuação da Zona de Convergência Intertropical, que é um grande inditor de chuvas nessa época. É o maior inditor de chuvas no Nordeste dessa época. E está atuando em grande parte do Nordeste. Ela tem um deslocamento natural e o que a gente tem dentro dos modelos é que ela deve atuar nesta próxima semana aqui em Pernambuco, inclusive no sertão do estado. Então a gente tem, sim, possibilidade de chuva desde o litoral até o sertão de Pernambuco. Geralmente quando a Zona de Convergência atua, ela atua em forma de pancadas de chuva, são chuvas mais significativas, mas a gente tem a possibilidade de durante esse período ter pancadas de chuva assim aqui desde o litoral, como eu afirmei, até o sertão passando, logicamente, pelo agresso do estado. E, Romilson, na última semana nós tivemos pancadas de chuva mais forte, né, a APAC chegou até emitir um alerta laranja para alertar as pessoas, né, houve deslizamentos, morreu uma pessoa aqui no estado. É esperado que chuvas como essas aconteçam novamente ainda esse mês. O que a APAC está prevendo, né, vamos dizer assim, para o mês de fevereiro em relação a essas fortes chuvas? A gente tem uma expectativa de chuva acima da média, isso já é considerado esses meses que devem ficar dentro ou acima da média. Lembrando, a gente não está no período chuvoso do setor leste que vai aqui do litoral ao agreste. O período chuvoso que tem em Pernambuco, que tem diferenças em suas regiões, é do sertão. Ainda assim, devido ao aquecimento do oceano, a gente tem, em alguns momentos, eventos extremos. Isso ocorreu, como você disse, morreu uma pessoa aqui na região metropolitana e é possível acontecer outra. A gente não tem previsão de chuva. Por acaso, a gente tinha previsão desse evento extremo, foi enviado aviso bem antecipadamente. Neste momento, a gente não tem, os modelos ainda não são capazes de prever. Os modelos não pegaram nada nesse sentido, tá bom? Então, possivelmente, não deve acontecer. Uma vez que aconteça, a gente envia sempre, com bastante antecedência, os avisos, tá bom? Há, sim, previsão de chuva fraca, moderada, em todas essas regiões. Romilson, muito obrigada. A APAC gostaria de deixar algum alerta para a população durante esse período de carnaval, para o mês de fevereiro? É muito importante observar a previsão do tempo. Ela é sempre atualizada todos os dias, às vezes ao dia. A gente também coloca a previsão para dois dias. A gente coloca o resultado dos modelos até cinco dias, tá? A gente chama isso de tendência. Todas essas informações estão no site. Além do mais, quando a gente envia o aviso, além de receber o distribuído pela rede social, e as pessoas recebem no telefone pela Defesa Civil, isso também está no site. Então, atualizar o site, caso vá ter algum aviso, se dirigir à Defesa Civil por alguma ocorrência, é algo que a população deve fazer sempre. Muito obrigada pela sua entrevista, Romilson. Obrigado também. Você conferiu, no Morro do Dia de Hoje, uma entrevista com o meteorologista da APAC, a Agência Pernambucana de Águas e Climas, o Romilson Ferreira, que falou sobre qual a previsão para este carnaval. Então, como disse o Romilson, leve seu guarda-chuva, porque a expectativa é de tempo fechado. Carmo Nogueira, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.